A história de fé de hoje, eu achei extremamente pedagógica, gostei muito dela. Ela conta uma conversa que teve um trabalhador numa mina de carvão com um padre. Ele estava conversando com um padre e ele dizia o seguinte, padre, eu não consigo entender ou acreditar que apenas por me arrepender do meu pecado, dos males que eu fiz e confessar é suficiente para eu ficar livre do mal, do pecado? Eu não entendo, é muito barato, padre, não é fácil demais, não? Às vezes eu fiz uma coisa tão grave, prejudiquei tanta gente e aí eu me arrependo, confesso e estou perdoado? Não é barato demais, não? O padre, com todo carinho, disse assim a ele, Meu filho, você não vai todos os dias trabalhar numa mina profunda, num buraco? Sim, e você paga quanto para sair de lá? Como é que você faz para sair? Pega o elevador e sobe. Você paga quanto para entrar nesse elevador? Não, padre, o elevador não custa nada. Ele falou, não é muito barato para você sair da mina? Porque se você ficar lá, você morre. Não é barato demais? Ele, padre, eu não pago nada, mas eu estou trabalhando, porque eu estou lá, porque me colocaram lá. Agora, a empresa, que é dona da mina, gastou muito dinheiro para fazer aquele elevador. Esse elevador foi muito caro para o meu filho. É justamente isso. Nós não pagamos, mas Jesus pagou um preço muito caro por cada um de nós. Pagou com a própria vida, pagou na cruz. Na verdade, esse elevador é Jesus. Ele é que nos tira do buraco para a vida. Nós não precisamos pagar nada para ele. Já está pago. Interessante, não é? Eu gostei do exemplo. Nos ajuda a entender um pouco essa nossa relação com a salvação em Jesus, a importância da cruz. Nós não precisamos pagar nada para nós.